A resiliência é a capacidade de enfrentar e superar obstáculos e adversidades. É uma qualidade que todos possuímos e que pode ser desenvolvida e fortalecida ao longo da vida. A resiliência é importante porque nos ajuda a manter o equilíbrio emocional e a enfrentar os desafios da vida de maneira mais saudável. Quando somos resilientes, estamos mais preparados para lidar com situações difíceis e para encontrar soluções criativas para os problemas que enfrentamos. Há algumas maneiras de desenvolver a resiliência. Uma delas é praticar a gratidão, ou seja, reconhecer o que temos de bom e agradecer por isso. A gratidão nos ajuda a ver o lado positivo das coisas e a não nos deixar abater pelas dificuldades. Outra maneira de desenvolver a resiliência é aprender a aceitar as coisas que não podemos mudar. Isso não significa que não devamos lutar por aquilo em que acreditamos, mas é preciso saber quando é hora de deixar ir e seguir em frente. Também é importante ter uma rede de apoio, ou seja, pessoas em quem possamos confiar e com quem possamos dividir nossas preocupações e medos. O apoio de outras pessoas pode ser crucial para nos ajudar a enfrentar os obstáculos da vida. Finalmente, é importante lembrar que é normal passarmos por momentos difíceis e que todos nós erramos de vez em quando. A chave é aprender com os erros e seguir em frente, tentando fazer melhor da próxima vez. Enfim, a resiliência é uma qualidade importante que todos possuímos e que pode ser desenvolvida e fortalecida. Ela nos ajuda a enfrentar os desafios da vida de maneira mais saudável e a encontrar soluções criativas para os problemas que enfrentamos. A resiliência é a capacidade de uma pessoa de se adaptar e superar obstáculos difíceis ou traumáticos na vida. Ela é uma qualidade importante para todos nós, pois todos enfrentamos desafios e momentos difíceis em algum momento de nossas vidas. A resiliência nos permite enfrentar esses momentos com determinação e força, em vez de nos sentirmos derrotados ou desanimados. Aqui estão algumas dicas para desenvolver a resiliência. Aprenda a se adaptar. A capacidade de se adaptar a novas situações é fundamental para a resiliência. Quando enfrentamos mudanças, precisamos aprender a encontrar maneiras de nos ajustarmos e continuarmos em frente. Enfrente seus medos. Muitas vezes, o que nos impede de enfrentar os desafios é o medo do fracasso ou do desconhecido. É importante lembrar que o medo é normal, mas não deve nos impedir de avançar. Tenha um bom suporte. Ter pessoas que possam nos apoiar e nos ajudar a superar os obstáculos é essencial para a resiliência. Isso pode ser um amigo, um familiar, um terapeuta ou qualquer outra pessoa em quem confiamos e nos sentimos seguros. Desenvolva habilidades de resolução de problemas. Saber como enfrentar e resolver problemas é uma habilidade fundamental para a resiliência. Aprenda a identificar o problema, avaliar as opções e tomar uma decisão. Aprenda a se perdoar. É importante lembrar que não somos perfeitos e que cometer erros é parte do processo de aprendizado. Aprender a perdoar a si mesmo é essencial para seguir em frente e superar os obstáculos. Encontre uma atividade que te dê prazer. Encontrar atividades que nos dão prazer e nos ajudam a nos sentirmos bem conosco mesmos pode ser uma grande fonte de força durante momentos difíceis. Isso pode ser qualquer coisa, desde ler um livro até praticar exercícios físicos ou fazer um hobby. Tenha perspectiva. Lembrar de que os problemas e obstáculos são temporários e que há sempre luz no fim do túnel pode ajudar a manter a perspectiva e nos dar força para continuar.